Oi gente, tudo bom? Tô voltando aqui pra mostrar pra vocês esse cacto eu já mostrei pra ele pra vocês algumas vezes e hoje é o dia de trocar ele de vaso olha o tamanho que tá tá vendo? Cheio de bruto e ele tá muito pesado muito pesado mesmo então até a judiação deixar ele aqui nesse vaso o que a gente vai fazer? vai trocar ele pra um vaso maior olha o tamanho desse vaso aqui, pra ele poder se espalhar e com o substrato que eu já mostrei pra vocês que eu faço com meus cactos olha o tanto de bruto que eles deram que ele deu no caso, né? deu muito eu vou mostrar no começo do vídeo ou então durante o vídeo ou no final do vídeo a foto de como ele tava no começo do ano tem até um vídeo que eu faço de como multiplicar seus cactos que ele aparece lá, bem menor que isso aqui já tá o substrato que eu ensinei pra vocês e é bem simples como eu troco meus cactos de vaso tá? aqui a gente tem brita brita normal, tá gente? de construção aqui, brita aqui em casa já tem brita pode ser argila expandida outra coisa que você gosta de utilizar pra não deixar entupir pra escoar bem o vaso coloco aqui no fundo do vaso uns plásticos aqui vou colocar tudo aqui eu coloquei a brita aqui tem mais brita porque esse vaso ele é bem grande, né? aí o que eu faço? coloco a brita uma camada de terra vou deixar esse substrato aqui ou aqui embaixo ou nos cactos que vai aparecer aí pra vocês, tá? com mais uma mãozinha quando tiver bem forradinho assim coloco o cacto com esse cacto espeta né? eu vou jogar ele aqui ele vai sujar mas depois é bem fácil de limpar, tá? até com água olha que judiação olha o tanto de broto que já tinha nascendo aqui tá vendo? aqui tudo é broto então já passou na hora de trocar aí eu coloco ele aqui eu não vou tirar um pouco da terra da raiz, não porque a raiz do cacto é bem fininha principalmente desse daqui eu tenho medo de quebrar a raiz, tá? então eu já deixo assim na torceria e coloco a terra pra completar a nossa parte acelera gente é assim que ficou o vaso, tá? a gente espera, né? eu tô esperando que cresça mais coloquei num vaso bem maior agora pra não ficar saturado que nem tava no outro e pra que ele possa espalhar também e crescer com mais broto ainda tá? então fica assim o substrato, como eu já falei tá no canal é só acessar ou eu deixo no link ou vai passar um um card aqui em cima e é isso se tiverem gostado curte, compartilha se não for inscrito no canal se inscreve no canal e até a próxima muito obrigada e fiquem com Deus e aí e aí e aí Obrigado.